pessoal eu falei pra vocês que eu ia fazer mais um da lista 4 de kirchhoff né das correntes e tá aí eu vou fazer então o número 25 para ajudar vocês aí tá ok e eu fiquei de fazer ontem mas aí não deu tempo eu tô em viagem hoje a serviço então vou aproveitar o horário de almoço aqui pra postar tentar ajudar vocês aí nesse tá é o seguinte ó esse aqui é muito simples ele tá pedindo a corrente e um que é essa que passa aqui ó nesse resistor se a gente olhar que tem um nó que com quatro ramos então a gente pega e faz a equação de kirchhoff aqui dos nós aqui ó do nó a eu chamei de a eu peguei toda corrente que tá entrando coloquei sinal positivo toda corrente que tá saindo coloquei sinal negativo igual a zero olha lá e 1 e 2 está entrando sinal positivo e 3 e 4 tá saindo sinal negativo é igual a zero beleza deu isso daqui ó a incógnita ou a variável é o i1 então isolei o i1 para o lado esquerdo passei os demais algarismos todos para a direita da igualdade trocando obviamente os sinais ok e tá aqui o resultado corrente i1 é igual a 3 amperes agora se a gente observar aqui ó vocês precisam já começar a desenvolver uma habilidade assim de observar o que acontece no circuito sem muito cálculo então por exemplo se aqui tá passando 3 amperes certo e 1 igual 3 amperes e aqui eu tenho duas divisões para corrente total do circuito que sai da bateria ó então é óbvio que se daqui eu tenho 4 aqui eu tenho 3 ó então o total que tá saindo daqui é 7 amperes que é i1 mais i2 certo começa a observar esse tipo de coisa 7 amperes esses 7 amperes vão chegar aqui nesse outro nó vai se dividir novamente em duas partes olha aqui 5 amperes pra cá e 2 amperes pra cá só analisando este nó aqui você já sabe que tá chegando 7 aqui e se 7 tá vindo de 7 está vindo 4 amperes pra cá vocês sabem que sobra apenas 3 amperes pro outro ramo então sem nenhum cálculo você determina a corrente i1 tá ok pessoal abraço a todos aí até a próxima